Vamos para a técnica. Lembra? 5Ws, 2Hs, também é um acrônimo da língua inglesa, então vamos lá. O primeiro H é o H do what. What é o quê? Objetivo, ou seja, o que é que você quer. Então a primeira coisa que você vai escrever é o que eu quero, ok? Só escreve. Segundo W, why? Por quê? Por que você quer? Por que alcançar o quê que você acabou de escrever é importante? Aqui você vai trabalhar os benefícios de alcançar, a importância, a motivação de você alcançar. Esse ponto aqui é importantíssimo. Quando a gente fala no SMART, ele está ligado ao R, a relevância. É muito importante você descobrir, você escrever por que é relevante, por que é importante você realizar isso. Qual é o significado disso para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor? Muitas pessoas não têm a clareza do porquê e aí elas se sabotam. Elas deixam para depois, elas procrastinam. Então escreva what e why. O quê e porquê. Terceiro W, who. Who em inglês quer dizer quem em português. Ou seja, quem é o responsável por fazer isso? Quem é que vai ter que pôr a mão na massa? Quando eu vou para o who, para o quem, quem é que vai realizar isso? Olha, eu posso envolver toda a família nisso. Então, mãe, vamos no cinema e vamos comprar um pacote de pipoca, não sei o que, não sei o que. Não, a gente pode até ir ao cinema, mas a gente não vai levar essas coisas porque nós estamos juntando o nosso dinheiro, focando a nossa finança para realizar o sonho de ir para a Disney. Então o quem, você vai decidir quem é que vai estar envolvido na realização desse projeto. É muito fácil, por exemplo, o pai e a mãe se responsabilizar. Mas por que não envolver toda a família nisso? Só um PS aqui para eu te dar uma dica. Quarto W, where, onde? Onde que vai ser realizado? Onde que vai acontecer? É a noção espacial do negócio. Ah, o meu sonho é fazer uma viagem em família. Para onde? Eu moro em Londrina, no Paraná. Eu posso viajar para a Cambeque aqui do lado. É aí que eu quero ir? Não, é lá para a Disney, ok? Ah, Disney, tem várias. Mas qual Disney? Disney em Orlando, ok? Você entendeu? Você vai deixando bem específico. Quinto W e último, when. When é quando. Lembra que eu falei que a gente ia misturar o objetivo, que é qualitativo, com meta, que é quantitativo? Aqui a gente vai pôr o prazo. When, quando. E aí, monta um cronograma para realizar esse sonho. Cinco W e dois H. Primeiro H, how. Como? Como que eu vou fazer isso? É o processo. Agora, deixa eu fazer um PS aqui, tá? Falando de psicologia na veia. Quando você tem um porquê, e o porquê é muito forte, você pode nem saber o como. Mas você dá um jeito de realizar. Agora, se você puder sentar e escrever como, maravilhoso. Você pode lembrar aí alguma situação da sua vida, um momento super desafiador que você teve que superar, que você não sabia como. Mas era muito importante você superar aquilo. Seu sistema deu um jeito, você foi lá e superou. Quando você tem um porquê muito forte, o como você dá um jeito. Comenta aqui essa frase. Quando você tem um porquê muito forte, o como você dá um jeito. Segundo H e último passo. How much? Quanto custa? Parte financeira pra você realizar esse sonho. Pra você realizar esse objetivo. Qual é a quantidade que você vai precisar pra realizar isso? Os recursos financeiros. Os recursos materiais. Inclusive, eu tô aqui pensando em fazer o quê? Um PDF com todo esse conteúdo de hoje pra te ajudar de uma forma mais específica. Eu gostei da ideia. Gostou da ideia? Vou mandar pra lista do Telegram. Ó, presta atenção. Uma ideia. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu já vou pôr o link aqui da minha lista do Telegram. Eu não tenho mais Whats. Mudei pro Telegram. Porque é mais fácil de eu administrar. Vou deixar o link aqui pra você vir fazer parte. Se der certo, eu vou fazer um PDF desse material aqui. Desse nosso conteúdo de hoje. O link do grupo do Telegram tá na descrição do episódio. Só você olhar ali que você vai encontrar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho